E a homenageada com o prêmio Tim Lopes, revelação do ano, vem da região amazônica, mais precisamente do Acre. Estamos falando de Ellen Lirtes. Uma salva de palmas. Jornalista socioambiental, formada pela Universidade Federal do Estado do Acre. Ellen Lirtes pesquisa o racismo ambiental e é ativista racial e afro-indígena. Trabalhou na assessoria da Fundação de Cultura do Estado, da Fundação de Cultura Elias Mansur e atualmente trabalha no Observatório Socioambiental do Acre, projeto da SOS Amazônia. Especializada em estudos das relações étnico-raciais afro-brasileiras e indígenas na Universidade Federal do Estado do Acre. Desde 2023, também colabora com a Agência Amazônia Real. Ellen, vou protetor do seu nome. Eu queria... Mas é verdade, eu era péssima em telejornalismo. Meu professor dizia que eu tinha um pé, nunca descobri esse pé. Fiquei na redação. Nossa, gente, eu estou muito emocionada. Primeiro porque eu descobri que eu tinha ganhado um prêmio no meu purpério, né? Eu estava um pouco assim, vivendo várias emoções, com uma criança de 20 dias e eu descobri que eu tinha ganhado esse prêmio. Eu venho do Estado do Acre, que eu tenho tatuado, inclusive, aqui. É um Estado que eu tenho muito orgulho de fazer parte e de fazer jornalismo por esse Estado. É um Estado muito apagado, inclusive por nós, jornalistas, pela mídia geral. E fazer esse trabalho jornalístico de pautar o Acre hoje é político, de existência, resistência, inclusive pelas pessoas negras que moram na Amazônia e não são citadas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa negra de estereótipo Amazônida, pouco citado e pouco visto. E trago isso na pele, trago isso na minha escrita e trago isso nas minhas investigações. Eu agradeço muito a Amazônia Real, no nome da Kátia, porque tenho descoberto uma forma de decolonizar o que foi feito na Amazônia. E como é que a gente tem feito isso? A gente entende que essas pessoas com quem a gente fala e a gente investiga e a gente para um pouco para escutar, que às vezes o jornalismo ultrapassa e ele não escuta, a gente não está dando voz a alguém porque essas pessoas têm voz própria. Quando a gente entende que a gente não está falando por alguém, mas a gente está trazendo a ponte para os direitos, para aquela realidade, e fazendo a ligação entre justiça e sociedade, a gente consegue decolonizar. E às vezes a gente, quanto pessoa preta, ainda passa por cima disso também. E eu venho de um local que é uma periferia muito grande no Acre, uma periferia que todo ano alaga. E todo ano a gente pauta na Amazônia Real sobre essa enchente. E a gente pauta pelas pessoas que são ribeirinhas, pelas pessoas que não são vistas, mas sempre têm grandes perdas. E quando a gente fala de racismo, a gente às vezes não fala da perca emocional e sentimental, e do quanto aquelas pessoas perdem em torno disso, perdem a história. E todo ano eu assisto isso. E eu faço esse jornalismo porque eu faço parte disso. Eu venho de uma periferia muito grande, e eu vivi a minha vida inteira assim. E eu comecei a fazer jornalismo estudando numa periferia. Eu queria muito fazer jornalismo para denunciar isso, e é o que eu faço hoje. E hoje eu estou aqui com vocês. Então, para mim, é para além. É chegar e conseguir pelo menos um pouco. A gente sabe que não vai conseguir mudar o mundo, mas a gente estremecer ele um pouco já é muita coisa. Então, muito obrigada. Obrigado, Ellen. Obrigado aos nossos organizadores. Salve de palmas para todos. Obrigado.